fala pessoal beleza aqui é o canal zumbi do mundo e hoje vou assinar e vocês a jogar gta sandras no seu mundo bom primeiramente temos que fazer vou deixar aqui no link da inscrição é os comandos para você baixar o an tricks é para quem não quer fazer por comandos você contra o mine no central de programas do mundo correto deve baixar lá só colocar aqui para vocês verem bom digita lá wine você baixa esse carregador de programas de windows no line é só instalar aqui mas eu vou deixar os comandos aqui embaixo para caso vocês queiram usar por linha de comandos que eles vêm mais atualizado e bem melhor feito isso é você baixa lá pelo pirate bay o gta sandras que vai demorar o tempo é provavelmente vai vir em duas deixa eu mostrar pra vocês como ele vai pode ver ele vai vir mais ou menos assim ó em duas pastas rar certo aí você se compacta e ele vai virar uma pasta só que no caso é essa aqui do gta sandras é para você configurar em tela cheia que normalmente pessoal gosta de configurar em tela cheia para jogar o jogo completo é um caso que é mais fácil para vocês ter uma idéia você vem monitor ver que a 1680 por 1050 no caso a resolução do meu monitor quando vocês forem configurar o wine ó quando vocês forem configurar lá ainda você vem aqui a configurar line certo ó você vem aqui em gráficos e coloca a resolução do seu monitor no caso vou fazer uma demonstração qualquer 1024 aqui aí você coloca que o windows 7 no caso na versão do windows a unidade de biblioteca tá o áudio tem que ver que se é o normal mesmo espero que meu caso é correto por causa que eu uso da placa de vídeo então belezinha bom configurar dinho que você faz você clica com o botão direito que o carregador de aplicativo de aplicativos mãe dessa tela que a certo e aí tá abrindo jogo vamos ver se roda legal aí bom começou aqui no caso para configurar né eu vou jogar aqui só para vocês verem mesmo eu coloquei essa aqui ó o clássico bom já vai rodar mais ou menos assim o durecimento que eu não sou acostumado a jogar bom as configurações estão aqui ó se aperta é opções ao de setembro de voltar aqui ó tá aqui ó no caso se tiver controles com o joypad e se não eu vou jogar um jogo aqui mesmo bom vamos lá só é complicado por causa que eu não sou acostumado a jogar em computador galera bom vamos lá vamos lá vamos lá na casa do CJ eu não lembro onde é a casa do CJ acho que tem que seguir aquele CJ né CJ ali CJ house a viada é é é é é é é é o Nossa, eu fulho... Comecei a apertar para cima várias vezes e ele... Ele dá uma pedalada mais... Ai, que trouxa, velho! Putz... Nossa senhora, eu sou muito... Pelo menos foi antes que eu f***i tudo. É, tem que chegar mesmo aqui. Cara, eu diria que eu não sou acostumado. Na verdade, se fosse um controle aqui, eu dominava isso aqui. De boa. Olha aqui, velho. Vou pegar um atalho por aqui, não dá? Que dragueira, bicho. Foi mal, galera. É que eu sou ruim mesmo, bicho. Aqui é o fundo da casa, né? Ah, olha ali, ó. Olha o pontilhãozinho ali. Não era aqui a cadeira? Ali, ó. Só... Big Smoke. Aqui não vou ficar ouvindo... ...converseado, não. E aí, ó. Vou lá aqui. Bom, galera. Eu acho que, normalmente, eu vou mostrar isso aí mesmo. O jogo não tá dando nenhum bug, eu pode reparar. Tá tranquilo. Então, mesmo com tela cheia, eu não vou colocar aqui porque... Eu não jogo muito isso, então pra mim não faz diferença. Mas, pra galera que gosta aí, é uma coisa bem fácil tá lá. Ou seja, você vai naquele Piratibay lá. Lá tem... É só você... Caiu o índio. É só você ir lá no Piratibay lá, baixar. É... Extrair a pasta lá. Vai abrir esse EZ aí. Você... Ou se você quiser baixar, pode baixar. Por que tem que ser, ó? Ah... 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 Bom, galera. Por hoje é isso aí. E a gente se vê até a próxima. Valeu! Ah... 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 Ah...